O que não passou por aqui? Ela deixou alguma coisa de suspeito nos últimos dias, Arthur? Eu também gostaria de saber onde a Regina se meteu. Descobrimos que ela também tá por trás do desvindidinha da gravadora. É que a mãe da Priscila começou a trabalhar aqui na gravadora. E ela viu que os números não batiam com os registros. Encontrei o registro, lá tá o mar, tá louco. No hospital, próximo ao vilarejo. Eu vou até lá e vou tentar resolver essa história de uma vez por todas. Eu sei que aconteceu uma coisa muito grave no dia que a Rebecca deu a luz e você escondeu de todo mundo. Só que agora é a hora de você falar. Cúmplice Gil Resgate